Música Hoje nós vamos fazer um procedimento que se chama AMIL, aspiração manual intrauterina. É um procedimento na paciente que teve um abortamento espontâneo, ela perdeu o bebezinho dela com 7 semanas, a gravidez parou de evoluir, ela aguardou, na verdade, 2 meses para ver se o abortamento ia evoluir, mas o abortamento não evoluiu, então ela pediu para que a gente fizesse esse procedimento. Esse procedimento é um procedimento muito simples, a gente usa uma cânula, que é uma cânula de plástico, essa cânula é acoplada a um instrumento que chama-se cânula de aspiração e com esse instrumento a gente faz um vácuo e esse vácuo é que realiza a aspiração no útero. É um procedimento que é feito em pouco tempo, geralmente dura 30 minutos, o paciente faz uma sedação e recebe alta no mesmo dia. É um procedimento que tem mais benefícios do que a tradicional curetagem uterina. A curetagem uterina a gente usa as tradicionais curetas, que tem o maior risco de ter cinéticas, que são aderências na parede do útero. Então, hoje em dia, a gente sempre prefere fazer um procedimento de AMIL. A gente também traz aparelho de ultrassom e se a paciente deseja, a gente faz ultrassom antes. Muitas pacientes desejam ver o embrião antes, se despedir daquele embrião. Apesar de ser uma gravidez muito inicial, as mulheres consideram essa gravidez como sendo uma gravidez especial na vida delas. Então, muitos menores desejam ver as FBs antes de realizar o procedimento e também depois a gente gosta de ver como é que ficou, se realmente foi aspirado todo o material.